e a dica número 1 água vem pelo dreno por ficar nesse balde todo dia aqui na minha casa eu encho esse balde aqui todo santo dia esse balde deve ter 18 litros então é muita água todo dia para jogar fora eu tô fazendo a nova tubulação que essa água é para um balde de 200 litros para a gente poder lavar roupa usar no piso da casa sujeiras e tudo mais o ar condição está desligado ele fica aqui em pinganenda aí encha esse balde com esse balde você pode usar para lavar o terraço da sua casa a área da sua casa o que você quiser fazer mas não pode beber é não pode utilizar assim para consumir um ano e aqui na minha casa eu uso no piso terraço para lavar e eu uso pago as plantas e você pode usar também isso estou falando de uma forma geral mas você pode botar uma cisterna você pode botar na sua máquina de lavar você pode lavar pano de chão com ela é tem uma infinidade de coisas que você pode fazer com essa água e aproveitar então economia de água na água na sua casa todo dia é aquela mesma água você pode fazer jogar na sua horta aproveitar para sua hortinha dentro de casa agora suas plantas ó a gente aproveita tudo aqui com ela então a gente não tem desperdício com essa água serve ar-condicionado isso é um dos ar-condicionado que tiveram 18 a 20 litros de água por dia então tá aqui ó mais uma dica aí no seu banheiro você pode usar ela para dar descarga no seu vaso sanitário você joga dentro do vaso da descarga com ela economizando sua água então são dicas simples que você economiza aí na sua casa todo dia essa quantidade de água que você joga no esgoto e essa água você pode lavar seu carro pode jogar lavar seu carro lavar sua bicicleta lavar sua moto é não coloque animais bebê de forma alguma não deixe animais tá bebendo essa água e é isso são dicas simples úteis para o dia de hoje mas espero que tenham gostado gostado desse vídeo qualquer dúvida me mande aí ou pergunte deixe nos comentários eu deu mais uma ideia o que fazer com essa quantidade de água que é jogado fora porque muita gente já vi tem uns canos que jogam no meio da rua poderia botar mesmo ela joga diretamente na rua mas vou desperdiçar 20 litros de água para ar-condicionado então é muita água então aproveito aqui do ar-condicionado aproveitar a água dele para fazer outras utilidades em casa aqui como eu falei valeu um grande abraço até no próximo vídeo espero que tenham gostado dessas dicas simples e rápida valeu